E aí seus clubistas, como é vocês? Aqui é Maurício, do Acento Clube de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Vasco no Campeonato Carioca E dessa vez vamos analisar Vasco 2, Boa Vista 2 Vasco que vinha de uma vitória muito grande, uma vitória imponente pra cima do Flamengo no Clássico por 3x1 Agora acabou empatando com Boa Vista por 2x2 e acabou também sendo eliminado do Campeonato Carioca Isso mesmo galera, o Vasco não vai disputar as fases finais do Campeonato Carioca O Vasco precisava de uma vitória e conseguiu apenas um empate E foi um jogo que apesar do Vasco ter empatado com Boa Vista Galera eu vi um Vasco até que jogando bem em alguns momentos da partida O Vasco fazendo uma boa atuação, se não defensivamente tão bem Porque levou dois gols, ofensivamente foi até um time que criou bastante E que poderia ter saído ali vencedor, o Vasco teve possibilidade O Vasco teve chances de virar a partida contra o Boa Vista Mostrou poder de reação e isso foi muito bom Uma coisa que eu sempre faço no futebol é não analisar apenas o resultado Mas analisar a partida como um todo Como o time jogou, analisar a disposição tática da equipe A movimentação dos jogadores, se o time está ou não evoluindo E eu continuo sim vendo evolução no Vasco do Marcelo Cabo Isso foi o mais importante ontem na partida Sem contar também que o Vasco foi ali né O meio que garfado pela arbitragem, pela Fergen né mano Foi bem complicado ontem, o Vasco teve pênalti não marcado No segundo gol do Boa Vista a bola toca no braço do jogador E sobra pro gol Rapaziada, foi uma arbitragem bem duvidosa Eu não gosto de vir aqui e colocar a culpa em arbitragem Mas a do jogo de ontem foi uma atuação pífia de verdade Separei os melhores momentos dessa partida pra nós assistirmos e analisarmos juntos Então deixa o seu like aí embaixo que é muito importante E galera eu estou fazendo um sorteio de uma camisa do canal lá no Instagram Se você ainda não está participando do sorteio O sorteio vai acontecer nesse dia 20 Então vai lá no Instagram, curte essa foto Comenta lá marcando algum amigo seu Pra você participar do sorteio Pra você possivelmente ganhar essa camisa do canal Camisa do 100 clubismo FC Então participa lá no Instagram Aí galera Vasco vs Boa Vista Jogo disputado no estádio do Boa Vista E jogo que o Vasco já começou perdendo a partida né galera Joga dali aos 9 minutos Leandro Castan comete um pênalti totalmente infantil Um pênalti de... Jogador que não é profissional né Ou que pelo menos estava desatento na partida de ontem Olha isso mano E quando o time sai atrás no placar Contra uma equipe que já vem pensando apenas em se defender É bem complicado Aí a estreia do Vanderlei né Que já assumiu a vaga de titular no lugar do Lucão O Marcelo Cabo já falou que o Vanderlei é o seu titular Então pronto Gol aí do jogador do Boa Vista Ele que marcou dois gols ontem na partida E aí o Vasco logo teve a chance do empate Só que o Germancano acabou perdendo um gol que ele não está muito acostumado a perder Estava sozinho né galera Era só fazer o gol Se ele finaliza ali com mais força a bola entrava E o Vasco continuou pressionando Por isso que eu mano Não vi um Vasco mal na partida Tabelhando aí do Zeca Com o Gabriel Peck O Zeca batendo pro gol Quase que a bola sobra ali pro Morato Mas o Jean Vitor do Boa Vista foi lá e conseguiu Cortar Agora já foi o lance que o Germancano ia fazer o gol O Gabriel Peck se intrometeu Tava realmente impedido Olha aí Peck tava impedido Mas o Cano já ia fazer o gol rapaziada Olha isso O Cano ia chegar finalizando Provavelmente faria também o gol Mas o Gabriel Peck acabou se intrometendo na jogada ali E aí mais uma chance de gol pro Boa Vista aos 21 Bola nas costas do Leo Matos O Vasco tava meio que desorganizado defensivamente O Vasco precisa melhorar essa organização defensiva Mais um bom cruzamento ali do Gabriel Peck Agora o Morato tava chegando E foi o lance do pênalti que eu falei pra vocês Claramente dá pra ver que o Cano é empurrado Pelo Gustavo O zagueiro ali do Boa Vista Olha isso Rapaziada no braço ali do cara Não, mano Meu Deus do céu Não marcar esse pênalti é demais Não O árbitro pensou que o Cano simplesmente É se jogar com a possibilidade de marcar o gol ali Claro, né Nem foi empurrado Nem teve um braço ali só nas costas dele Mas tá tudo bem, mano Por mais que Em si o torcedor não ligue muito pra campeonato carioca É foda, mano Olha aí Braço só nas costas, velho Não teve nem disputa de bola, tá ligado Mais uma chance aí do Boa Vista Boa Vista por mais que se defendesse Acabava tendo espaço pra atacar Porque o Vasco é muito pro ataque E o segundo gol do Boa Vista Como eu falei pra vocês Mano, se tem VAR o gol seria anulado Olha aqui, repara O Cano vai cabecear E a bola vai pegar na mão do camisa número 15 Olha aí Pegou na mão do maluco A bola Sobrou e fez o gol Se tem VAR é anulado, né Galera Um pênalti não marcado E um gol irregular Esse é o Cariocão Olha aí O braço do cara até vai pra trás, tá ligado E aos 44 O Vasco continuando ali na pressão Vai ter ali uma chance com o Hernando O Hernando finaliza no fraco, né Se ele chuta ali com mais contundência E aí, olha aí, mano Que jogada do Leo Matos, hein Ganhou na força física E o Cano foi lá e diminuiu pro Vasco Vasco começava a sua reação Que jogada do Leo Matos, mano Que força, tá ligado Aos 45 ali do segundo tempo Já com essa força toda Com esse gás todo Foi levando a defesa do Boa Vista Na força física E o Cano apareceu ali pra fazer o gol Aí teve a chance o Morato Eu acho que era pra ele ter cruzado a bola, né Mas acabou batendo pro gol Foi uma jogada perigosa E aí o gol do Vasco Gol muito bem trabalhado Claro que não vai mostrar completo Mas eu vou voltar aqui pra vocês, galera A bola sai aqui Do lado direito com o Leo Matos Vai até o Morato Carlinhos dá um toque ali Muito esperto pro Leo Jabá E o Vasco finaliza com o Gabriel Peck Jogada treinada, né Jogada de time que tem treinamento E que sabe o que fazer Quando tem a bola nos pés Grande gol do Vasco Gol muito bonito, cara A jogada do Eric Flores Que fez um corta-luz E o chute do jogador do Boa Vista Que acaba passando sem perigo Boa Vista teve chance de vencer a partida, cara Olha aí Mas ali o Vanderlei foi lá e fez a defesa Olha aí a jogada do Figueiredo Figueiredo que entrou bem no jogo, hein, galera Cruzamento ali do Gabriel Peck A bola vai ficar com o Cano Dribla o goleiro fácil E se eu não me engano foi o Elivelton O Gustavo Geladeira Que tiraram a bola ali em cima da linha Depois no final da partida O Vasco ainda teve outras possibilidades De marcar gol Mais um chute com o Germancano Então o Vasco jogou bem Teve volume de jogo É... Fez um jogo pra conseguir a virada Pra cima do Boa Vista O jogo já começou estranho Por conta do pênalti do Leandro Castan Se o Vasco não tivesse saído atrás Com aquele pênalti Cometido de maneira estúpida Pelo Leandro Castan Depois também não tivesse aquele gol Que a bola toca no braço Do jogador do Boa Vista Gol que seria anulado Se tivesse o VAR É aquela hora que você fica pensando Pô mano Queria que tivesse o VAR Porque se tivesse o VAR No Campeonato Carioca Nessa fase inicial O Vasco teria pelo menos Continuado na briga ali Pela classificação Porque teve um gol irregular Do Boa Vista Teve um pênalti não marcado No Cano E o Vasco venceria a partida Pelo menos assim Seria a justiça Do placar Se não tivessem erros De arbitragem Mas esquecendo a arbitragem O Vasco fez um jogo bacana Teve ali uma atuação Do Matias Galarza Com o Andrei No meio de campo Dando sustentação ao time Fazendo o time sair de trás Com boa qualidade Na saída de bola Léo Matos Muito bem no jogo de ontem O Morato ainda ali Se entrosando com os seus companheiros O Zeca foi uma opção boa Pela esquerda O Gabriel Peck Mais uma vez Fez uma boa partida E o Cano como sempre Com aquele senso de artilheiro Talvez faltou o Vasco Um pouco mais de Intensidade de jogo No segundo tempo Se o Vasco tivesse A intensidade de jogo necessária Conseguiria ter saído Com o resultado Mas o Vasco jogou bem E é isso que fica agora Para o torcedor Tem a Copa do Brasil Tem o Campeonato Brasileiro Da Série B No qual o Vasco precisa subir Gostei também Da entrada do Léo Jabal Léo Jabal fez um bom jogo No segundo tempo Correu Se desdobrou Deu uma assistência Como eu mostrei Naquele vídeo para vocês Ele bate bem com a perna esquerda Bate bem com a perna direita E está voltando A ter o seu ritmo de jogo Um jogador que está Voltando de lesão Então interessante A entrada do Léo Jabal É mais uma opção Que ganhou o Marcelo Cabo Mas no geral É esse cara O Vasco foi eliminado Campeonato Carioca A torcida não tem lá Muito o que a preso O Vasco vai ganhar O Carioca vai mudar O mundo não O importante É a Copa do Brasil E a Série B Do Campeonato Brasileiro Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Eu ficando nessa Por hoje E isso aqui Um abraço francês Ficou a nós E fui E fui